Eu esqueci o microfone no AirBnB, mas vocês piscaram, tô no Rio de novo, tamo aí dando um rolezinho na lagoa Rodrigo de Freitas, consultei aqui o meu universitário, colou ali na 2V pra conhecer, bem louca a loja, tipo uma conveniênciazinha bem da hora assim, vende um pouco e umas paradinhas boas pra comer, e aí agora a gente tá voltando para AirBnB, vamos trampar só a tarde, então é aquilo né, Lifestyle Rio de Janeiro, aquelas coisas, vida boa. Eu peguei um onigiri, aí a gente pegou um pouco de salmão, tomate cereja, manga, edamame, arrozinho, repolho e sonomônio. E é isso aí rapaziada, a gente vai arrangar agora, logo mais a gente vai pro Tampinho Alinho, tem jobs. Tampinho Alinho, tem jobs. Já cheguei em casa, pegou o primeiro voo do dia, então acordei bem cedo, essa viagem foi bem correria, então gravei pouca coisa. A Laura volta amanhã, então assim, eu tenho que ajeitar várias coisas na casa, eu quero sair pra comprar roupa de cama e roupa de banho, pra deixar a casa zero bala, pra ela chegar a casa vai tá perfect. Meu rack chegou nesse meio tempo, então eu vou montar meu rack, vou cortar cabelo, depois eu tenho que buscar a Yara, eu ainda não busquei a Yara, porque eu tenho que fazer um monte de coisa e eu não quero deixar ela sozinha há bastante tempo né, então ela ainda vai continuar no hotelzinho ali, eu vou buscar ela só no final do dia. Enquanto isso, logo mais, abre a pré-venda do show do Trevis aqui em São Paulo e vou tentar comprar. Então assim, um milhão de coisas ao mesmo tempo, tudo junto na mesma hora e blululá. Mas, é isso aí, bora resolver este dia que vai ser longo. Pro meu café da manha eu tenho usado clara líquida e um ovo. E por que eu não como vários ovos? Porque eu tô tentando cortar a gordura e né, e a parte que tem proteína no ovo é só a clara, que não é na teoria a melhor parte. Mas, pra cortar isso, então, comecei a consumir clara e não só... Ah sim, sai um pouco mais claro? Sai. Mas, ajuda um pouco nesse rolê todo aí de dieta e tudo mais. E eu uso 100 gramas, que equivale mais ou menos a 2 ovos, então é como se eu tivesse comendo 3 ovos. Eu vou jogar um pouco de flor de sal. E um pouco de pimenta do reino. Bom, rapaziada, consegui comprar a pré-venda do Treves. Estou felizão. O show do homem é absurdo, incrível. Então vai ser uma parada muito foda. O bagulho vai ser brabo. Estou ansioso pra um caralho. Rapaziada, agora eu vou montar o meu rack, que vai ficar no lugar do aparador que estava improvisado ali. E, bora deixar essa casa bonitona. Terminei essa bagaça depois de horas. Meu Deus do céu. Fui cortar o cabelo, almocei. Vixe, editei. Nossa, uma correria pra conseguir terminar isso aqui logo. Enquanto eu fazia um milhão de coisas, eu montava o rack e tudo mais. Mas, terminei. Vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui tá o meu aparador com uma decoração provisória. Eu coloquei essa planta aqui. E aqui tá o meu rack. E assim ficou o meu rack. Com uma decoraçãozinha, videogame e tal. Já fiz toda a fiação. Deixei tudo no jeito. Aí agora, aquela alegria, rapaziada. Bom, agora eu vou sair, que eu tenho que comprar umas paradinhas pra deixar a casa no jeito antes da Laura chegar. E depois eu apareço aí. Fiz um milhão de coisas hoje. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é como que a casa fica quando tá de noite e tal. Com as luminárias e tudo mais. Que é uma parada assim que... Fica aquela vibe. Agora eu vou na Leroy. Porque eu queria comprar umas plantas secas pra fazer um arranjo. Pra entregar flores para a minha amada. Assim que eu receber ela no aeroporto. Estou muito ansioso. Então, vou dar aquele raspa na Leroy rapidão. Só pra pegar isso. Porque senão eu vou ter que dar umas flores. E como o voo dela chega às 5 da manhã. Vai ser meio difícil encontrar logo cedo um lugar vendendo flores, né. Então, melhor garantir hoje. Bora lá. Como alguns já sabem. A Yara tem medo de escada rolante. Então, sempre tem que pegar elevador. A missão aqui vai ser rápida. Não vou ficar enrolando, não. Já vou direto no que eu preciso. Porque eu tô com preguiça. Quero voltar pra casa pra ficar deitado no sofá. Uma, eu tô com fome. E outra, tem que dormir cedo, né. Porque 5 da manhã tem o que... Mano, tá saindo já. Eu vim na missão de pegar uma paradinha assim. Um buquê de plantas secas, tá ligado? Pra ser uma paradazinha diferente, pá. E, ó, tá vendo, né. 48, 44, ó. 50 pila, 45 pila. É, tipo, um buquê da hora, tá ligado? E é diferente também, né. Porque, de certa forma, tipo, vive mais, tá ligado? Tipo, na teoria é, tipo assim, a parada vive pra sempre. Mas, então, eu gostei desse aqui com as paradinhas vermelhas. Tá ligado? Ó a Yara já xeritando. Doida pra, mano. Morder as plantas. Ela ama morder essas plantas. Tô aqui no aeroporto já. Esperando minha amada. O voo dela já chegou. Imagino que ela tá no trâmite de pegar a mala, passar na alfândega, todo aquele rolê. A Yarinha tá aqui comigo. Assim que ela ver a mãe dela, ela vai endoidar. Tô com uma arrumadinha, bonitão, cheirosão. E aqui, né, ó. Buquêzinho. Último romântico, né, rapaziada? Aquelas coisas. Meu bem, se você está vendo esse vlog agora, eu te amo. Mas eu queria que seu voo tivesse chegado um pouquinho mais tarde pra eu dormir mais. Porra, mó friozinho. Queria estar dormindo. Quanto tempo, meu bebê? Fala, tô com muito tempo sem a minha mãe. Ai, ai. Que saudade. Ai, eu vou te casar aqui com você. Tá. Para. Ai, tá aqui. Depois de três dias. Ai, meu paquinho. Pariu, não acredito. Caralho, eu voltei. Tá pra madalhar. Gente, eu fiquei fora por 36 dias, eu tô numa casa ou não, porque tá linda. E o João foi tudo sozinho, velho, ficou tudo surpreso. Caralho amanhã. Dê, dê, dê. O que aconteceu mais? Meu Deus, a gente tem que ir na roupa de caminhão. Ah, não dá. Ai, gente, eu te amo. E que tem voz? Será que a gente já vira? Ela é que tem uma caquinha simples, que lindo. O que você está? Onde está? Onde está? Bom, fiquei um tempo off de fazer vlog, minha namorada voltou de viagem, então assim, tirei basicamente essa semana para ficar com ela, para poder aproveitar os dias e não fiquei pensando muito em gravar e tudo mais. Testei já meu brinquedo novo, que ou vocês já viram ou vocês vão ver, mas coloquei também alguns takes com ela e tudo mais e também já estava basicamente uma semana sem mexer no apartamento, sem fazer nada demais aqui assim. Agora eu vou colocar minha mesa na parede, como ela estava em cima dos gaveteiros, só daria para sentar uma pessoa e tal, quando não está os gaveteiros, quando está colocada na parede, rola sentar duas pessoas, né? E como a Laura voltou, ela já tem que trabalhar e tudo mais, então agora bora ajeitar esse escritório e deixar essa parada 100%. Bom, primeira parte do escritório arrumada, agora a gente está ajeitando aqui a nossa mesa e tudo mais, mas pausa para um café da tarde, um milhozinho, aí depois vou tomar meu whey para bater aquela cota de proteína, mas quem não gosta de um milho cozido, pelo amor de Deus, é bom demais. Agora temos o escritório, olha isso, lindo e maravilhoso, aquele girozinho para vocês flagrarem. Aqui vai ser a minha área de carregar coisas, então deixei aqui altas entradinhas para carregar paradas de câmera, aí aqui fica a minha mala com meus equipos, aqui é mais outras coisas de equipo e tal, várias paradinhas. Então, tipo assim, sempre que eu vou precisar montar equipa, não sei o que, eu vou fazer aqui em cima, assim, nesta areazinha. Então, essa areazinha vai ser a de montar equipos, aqui está meu tripé com o molo 60, aqui está toda a minha decoraçãozinha, todas as minhas tralhas que estavam jogadas por aí, então está tudo aqui, essas paradas que estavam jogadas por aí. Eu resolvi colocar aqui uns quadrinhos para deixar um negócio legal, os shapes estão todos aqui, esse shape aqui ficava perto da cozinha, no outro apartamento, mas aí eu decidi deixar todos os shapes juntos. Aí aqui é o meu lado da mesa com as minhas paradas e esse aqui é o lado da Laura. O lado da Laura, o lado da Laura, ainda está uma bagunça do caralho. Então, se você olhar, o meu lado já está arrumadinho, tudo no jeito, minhas paradinhas, pá, meu computador, tudo mais. E esse aqui vai ser mais ou menos o cenáriozinho, assim, que vocês vão ver quando eu fizer review, quando eu fizer algumas paradas e ia falar com vocês aqui também, do escritório. Vai ser meio que esse o cenáriozinho. Eu sempre tento, né, trazer uma iluminação diferente e tal, fazer uma parada mais da hora, né, Uma iluminaçãozinha de cima, colocar uma luz atrás e tudo mais. E aí eu passei ontem e hoje o dia inteiro resolvendo isso, para conseguir deixar esse escritório 100%. E, rapaz, cansa, viu? Ficar furando parede, medindo as coisas. Nossa, dá um trabalho aqui, meu Deus. Mais uma etapa aí do apartamento concluída. E agora eu posso trabalhar em paz. E é isso aí, rapaziada. Rapaziada, aqui em casa é o dia inteiro, Olimpíadas. Não importa o que esteja passando, foda-se. É o Olimpíadas. É o Olimpíadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente veio aqui no Manapoque, um dos nossos restaurantes favoritos. A gente ama aqui e abriu uma unidade perto de casa. Então, trouxe a Laura para conhecer. E a Yara está como? Calminha, deitada. Tipo um cão de guarda aqui. E hoje é aniversário da Yara. Ela está fazendo dois anos, então o dia hoje é dela. A gente vai comer e depois a gente vai comprar alguma coisa para ela que ela vai escolher no Pets. Ou na Cobase, o que for mais perto. Hoje no meu Poco vai ter couve crisp, sunomono, cebola crisp, cebola roxa, milho crunch, manga, arroz e salmão. Não sei. Quer pegar o meu Poco? Não. Eu estou separando aí. No meu Poco tem o que sempre tem no meu Poco. Cream cheese, tomate cereja, manga, cebola crisp, couve crisp, gohan. E aí os tops de sempre. Cebola roxa, como cabe disso? Cebolinha e gergelim. E meu molho que eu sempre peço é o pouso. Que é shoyu e limão. Eu acho. A gente trouxe ela aqui na Cobase para comprar um presentinho de aniversário. Então a gente vai ver o que ela quer. Se ela quer um osso, se ela quer um casco, se ela quer um brinquedo para ela esmagar. Ou se ela quer um brinquedo para destruir, né? Vamos ver. Ela está aqui analisando o que ela quer de presente. Segundo a mãe dela, ela falou que com o aniversário dela, que é um presente caro. O que? O que eu estou falando? Uma pouquinho. Ela está aqui lá muito pouquinho. Ela vai colocar a orelhinha para trás dela. Parece você, filha. Parece muito um pouquinho dela. Está de olho aqui nesse casco. Vamos ver o que mais. O que mais? O que você vai gostar mais, hein, filha? Vamos ver. É, com toda certeza ela vai atrás do mais artificial, podre, fedido que tiver. Olha as orelhinhas, como está. Olha. Gelato para cachorro. Adiciona água e... Congela. Congela. Olha, João. Igual o que o João gosta. Olha, esse aqui o João é viciado, só que é versão para humanos. Chocolate. Bom, por enquanto, são esses dois, um filézinho de frango ressecado, sei lá. É, filé de frango ressecado. E esse aqui é um osso. Um osso mastigável. Mano, vai ver um osso mesmo. Igual das aulas de ciências. Eu nunca tive uma aula de ciências que tivesse osso, mas beleza. Ele já tem uma aula de ciências. Obrigada, pai. Final de domingo aqui, tomei um açaí, vim andar um pouco de skate, fazia tempo que eu não andava. Eu gosto muito de andar aqui, porque é um lugar com um solo gigantesco, você pode andar pra tudo que é lado, na Mopais. Então, é um baita de um... Então, assim, é um lugar bem legal pra andar. E eu gosto muito de andar aqui, porque é um solo gigantesco, então dá pra brincar bastante. E faz tanto tempo que eu não ando, que nem flip eu tava acertando hoje. Mas acertei uns no olho 3.6, no olho de back, switch olho de front, que é uma manobra que sempre tive na base. Mas, é isso aí, rapaziada. Final de domingo, agora partiu pra casa descansar. Que essa semana tem muito trampo, e é isso. Até, rapaziada. Boa semana pra todos. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado por acompanhar, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.